A gente ri, mas o assunto é sério, né? E quando a gente fala em assunto sério dentro da nossa empresa, é sempre pra vitória, graças a Deus. É sempre pra conquistas. E a gente aqui, pra iniciar a live da melhor maneira, a gente decidiu escolher três palavras pra esse momento. A gente escolheu início, continuidade e renovação. Como são três caras que estão vindo pra empresa, que já estão andando, já estão trabalhando, e tem um que está começando. Então a gente escolheu essas três palavras que vão definir muito esse momento. Eu escolhi a palavra início, porque a GR6 na minha vida foi início do funk, pra mim. Ali foi o momento que o Day Start foi com a GR6. Então, quando pessoas novas vêm pra nossa empresa, do nível que esses caras são, precisa sim disso e muito mais. Então, hoje é o início pros três, mas especialmente pro Caibége, né? Que vai iniciar a carreira como? Daquele jeito, da melhor maneira. E o time cada vez ficando mais forte. E o time cada vez ficando mais forte. Esqueça, homem que vai vir como? Ó, a cadeira é sua, lá. A cadeira é sua, a cadeira é sua. Senta aí, por favor. Moleque que vai vir embaçando. Então, a palavra que eu quero dar de boas-vindas se chama início. E que Deus dê esse início na nossa empresa, junto com você, que seja chuva de bênção, só sucesso. As horas difíceis vêm, as dificuldades vêm, só que a gente tá aqui como uma família pra ajudar um outro. É que nem quando acontece na minha carreira, que eu tô precisando de uma força. Eu sei que eu tenho o Hariel, eu sei que eu tenho o Don Juan, eu sei que eu tenho outros artistas que vão gravar comigo, vão me dar uma força. Lógico, Deus em primeiro lugar. Então, aqui, você tá chegando. Você tem um irmão aqui, ó, Davi, teu irmão Hariel e o Don Juan também, que você precisar. Tamo junto, obrigado pra família. Caibete tá na casa.